Você tá vendo essa simples galinha? Estou vendo essa simples galinha. O que essa simples galinha se tornará, Nubacom? Olha. É isso, né, mano? Ó, onde é que tá o frango? Eu quero aprender a voar, mano. Vou lhe ensinar. Me ensina aí, Nubacom. O Nubacom vai me ensinar, Chachi. Quando você usa ela três vezes seguidas, ela voa, tá? Tem que guardar a espada. Tem que guardar a espada. E apertar enquanto voa. Meu Deus. Ah, no cofre. Calma. Cara, chupa, Chachi. O cara é profissional. Aí, e agora? Chachi. E agora? E agora?